A situação da Petrobras preocupa o setor cultural que teme perder um dos principais patrocinadores. Toda obra de arte, ela é a oportunidade que a gente tem de pensar sobre o homem, sobre a nossa terra, sobre as nossas escolhas, as nossas relações. O vídeo é do programa da Petrobras de financiamento à cultura, lançado há dois anos. A Petrobras, que já foi a maior patrocinadora da cultura no país, vive a pior crise de sua história. A Petrobras, situação que preocupa produtores e captadores de recursos do país. É óbvio que isso vai afetar, porque está afetando os números, o somatório no final do ano do lucro da empresa estando afetado, ela vai consideravelmente diminuir o investimento na cultura, o que não é bom para ninguém. Os produtores culturais já vinham sentindo nos últimos anos uma diminuição nos recursos para o setor. Só para você ter uma ideia, em 2006 a estatal destinou 288 milhões de reais para a área cultural e no ano passado não chegou nem a metade disso. O investimento foi de 121 milhões. Foi o menor repasse em oito anos. Nos próximos três anos, no próximo triênio, como vai ter uma resolução significativa de redução de cortes, em torno de 37 bilhões, A Petrobras vai continuar apoiando a cultura, mas ela vai ser um pouco mais seletiva. O produtor musical, João Marcelo Bosco, lhe aponta uma alternativa. A crise, especificamente, eu acho que gera uma grande oportunidade para as outras empresas privadas, muitas empresas que já têm um diálogo com a música, com as artes, para elas fomentarem todo esse mercado. Obrigado.